Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 21, que diz o seguinte. Vamos estudar só essas duas explicações, inicialmente, para que a gente possa estudar com bastante tranquilidade. Semana que vem nós fazemos as outras e aí a gente fecha a parábola do semeador. A primeira parte da parábola do semeador, nós já até estudamos, é quando Jesus faz o pronunciamento sobre ela. E aí depois ele fala sobre o porquê de falar parábola, o coração endurecido das pessoas, ter ouvido para ouvir. E aí agora ele dá a explicação da parábola, para que a gente possa entender realmente. E agora a gente vai fazer um estudo com calma, com tranquilidade, para que fique bem mais fácil para o nosso entendimento. Para todos nós. Vamos lá. A interpretação da parábola do semeador. Os paralelos de Marcos, capítulo 4, versículo 13, e Lucas, capítulo 8, versículo 11, são os que falam da mesma parábola. São os paralelos. Jesus aqui abrange muito mais do que isso. A alegoria era um método didático favorito dos rabinos alexandrinos, incluindo Filu, e fora precedido como método na cultura grega. Os rabinos, posteriormente, e aqueles fora do círculo alexandrino, usavam-no escassamente, e raramente ou mesmo nunca interpretavam a parábola. A palavra é, neste caso, a mensagem cristã, a nova lei, a mensagem do novo legislador. Do princípio ao fim, Mateus é uma apologia cristã, embora represente uma transição entre o antigo e o novo. Mateus está falando para o judeu, mas é uma transição do Velho Testamento para a nova interpretação das leis trazidas pelo Cristo. Ele é uma apologia ao Evangelho. Mateus é fabuloso. É muito bom. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Eu, particularmente, gosto muito. Ele tem uma profundidade, ele tem detalhes fabulosos. João também tem, é claro. Todos os Evangelhos têm o seu lado muito bom. Mas eu, particularmente, gosto muito do Evangelho de Mateus, principalmente por causa do Sermão do Monte. Principalmente por causa dele. Então, eu acho que todos nós deveríamos estudar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, ato dos apóstolos, as cartas paulinas, carta de João, carta de Pedro, carta de Tiago e o Apocalipse. Para entendermos essa mensagem cristã, poucos indivíduos já estudaram o Evangelho. Eu digo na doutrina espírita. As religiões até estudam mais, mas na doutrina espírita. As pessoas não são muito afeitas a estudar com profundidade o Evangelho de Jesus. Isso é uma pena. Porque é tão enriquecedor, é tão maravilhoso esse Evangelho que deveria ser o nosso livro de cabeceira. Deveremos ler todos os dias pelo menos um versículo. Vamos lá. Jesus faz uma introdução à sua explanação da parábola, a fim de ilustrar que não devemos considerar coisa banal ouvir e entender a mensagem de Deus por meio dele mesmo, de Cristo. Devemos considerar isso um privilégio da mais alta categoria. Gente, ter acesso ao Evangelho de Jesus é um privilégio. É uma grande dádiva divina. Todos nós deveríamos ser gratos. Todos nós deveríamos orar à noite, fazer as nossas preces, agradecendo a Deus pela oportunidade de Jesus ter vindo à Terra deixar esse legado fabuloso que encurta a nossa trajetória em busca da felicidade. Todos nós deveríamos ser extremamente gratos. Devemos considerar isso um privilégio, gente. Jesus falou aqui especialmente sobre os mistérios do Reino dos Céus, que dão a entender a intenção e a vontade de Deus relativamente à vida humana. Por que mistérios? Porque a gente até então não sabia. Jesus veio descortinar muitas coisas. Ele veio nos esclarecer muitas coisas. A doutrina espírita continua esclarecendo muitas coisas. Por que é o cristianismo rei de viva? Jesus indicou que essa questão deve ser considerada motivo do máximo interesse e importância pelos homens. Porque, de fato, discorria sobre o destino mais elevado que o homem pode alcançar, que é a felicidade, que é a evolução espiritual, gente. Só o espírito de egoísmo já seria suficiente para exigir atenção para essas palavras. Mesmo que fosse para o egoísmo. Quando a gente fala assim, caramba, essas palavras vão me levar a ser feliz. Só esse espírito egoísta já seria suficiente para nos levar a isso. Mas nem por egoísmo a gente vai ao Evangelho. A gente desconsidera o maior legado que a humanidade recebeu. Porque o Evangelho de Jesus é o maior legado, gente. A vida de Jesus é um ensinamento vivo para nós. O Evangelho é atemporal. Não venham com a conversa que o Evangelho está ultrapassado. Ele é atemporal. Ele é para hoje. Ele é para amanhã. Ele é para daqui a mil anos. Ele vai ser sempre. Porque as leis divinas não passam nunca. Não são superadas nunca. Leis feitas pelo ser perfeito, que é Deus. Não tem nada a ser modificado. A gente tem que se conscientizar disso. No grego, o vocábulo voz é enfático. Tem muitos vocábulos no grego que são enfáticos. Eu sempre cito eles. Os discípulos ouviam, mas aqueles que haviam serrado os olhos continuavam com a visão fechada. Talvez nós, que conhecemos a interpretação da parábola há muito tempo, quase não possamos apreciar o impacto da revelação dos ensinos que temos aqui, dada aos discípulos primitivos. Hoje, a gente já tem muitas informações, inclusive o próprio Cristo explicando. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê os Espíritos explicando. Quando a gente vai em Emmanuel, Emmanuel explica os versículos. A gente já tem um conhecimento mais avançado. Mas imagina para os discípulos. A gente não tem noção. Porque aquilo ali foi uma coisa nova. Inusitada. Que eles não tinham noção do que era. Devemos lembrar que eles nada sabiam acerca do Reino dos Céus, gente. Jesus estava trazendo essa novidade. Especialmente nos que refere ao seu aspecto profético. Eles não tinham noção do que era isso. O próprio judeu, o judeu em si, não tinha noção do que era o Reino dos Céus. Do que o Messias viria a fazer. Achavam que era um bélico. Que viria a guerrear. Botar todo mundo sob o baixo dos seus pés. E Jesus vem falar de um outro reino, o Reino do Amor. Certamente era algo importantíssimo para os discípulos contar com o Messias entre eles. Explicando seus objetivos, seu reino e o futuro do seu reino. E é justamente essa impressão que perdemos de vista. Em face da familiaridade que temos com esses assuntos hoje. Por mais que o indivíduo não tenha estudado, se foi, sentou num salão para ouvir uma palestra, já ouviu falar do Reino de Deus. Já tem mais familiaridade do que os discípulos da época. Se já passou as vistas no Evangelho Segundo o Espiritismo, já tem muito mais. Todavia, talvez nem mesmo nós tenhamos percebido toda a importância dessas palavras. Mesmo com a familiaridade que a gente tem, a gente não tem ainda noção da importância das palavras de Jesus. Do alcance das palavras de Jesus nas nossas vidas. Se percebermos que é possível mudar nossas vidas e abrirmos os ouvidos, abrirmos os olhos para que isso penetre, chegue aos nossos corações. Faça a revolução transformatória que precisamos. O Evangelho é transformatório, gente. E Jesus diz assim, todos os que ouvem, Jesus alude as palavras do versículo 4. A semente, portanto, representa a palavra do Reino ou sua mensagem. Jesus fala, quando ele fala, todos os que ouvem, quando ele fala da semente, é todo o indivíduo que ouve a palavra. A semente é a palavra, é a mensagem. Quando falamos da Era da Graça, devemos compreender o Evangelho, gente. Não aquela graça, aquilo que, ah, eu vou ser agraciado sem ter mérito nenhum. Não, é o Evangelho que é a graça divina. A Era da Graça é a era que chegou ao Evangelho. É o Evangelho até hoje. A mensagem de Cristo que transforma o coração, gente. Isso é a graça. A beleza de Cristo que modifica o ser humano. Essa é a semente. As traduções refletem pequena falha gramatical do grego, neste ponto, que parece ensinar que o indivíduo que receber a semente é ele mesmo a semente. Podemos fazer uma parafrase como segue. A situação descrita representa o homem que recebe a semente à beira do caminho. A terra batida à beira do caminho simboliza o caráter do indivíduo, sua dureza de coração, sua incapacidade de acolher a mensagem do reino. Com essas palavras, pois, Jesus ilustra o que já dissera, usando a citação de Isaías. Há pessoas que não têm sensibilidade nenhuma para as coisas do mundo espiritual. São materializadas demais. Essas pessoas, como é óbvio, não recebem a mensagem vinda do reino dos céus para este mundo. são refratárias e não adianta a gente ir lá tentar forçá-las. Que não é o momento, não tem amadurecimento, tem que esperar o momento delas. Eu fico vendo as pessoas, às vezes, casadas, o marido não tem fé nenhuma, a esposa não tem fé nenhuma e ficam querendo impor isso. Isso não é imposto, isso é amadurecimento. A própria vida ensina, as dores e tantas outras coisas nos ensinam. A vivência nos ensina, nos leva para Deus. Queremos ter esse entendimento. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 21, que falam o seguinte. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegar da angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E aí a gente já vinha estudando. Agora aqui, todos os que ouvem, mais um trechozinho. Esse tipo de indivíduo que há muito que preferiu não dar ouvido a Jesus, porquanto engordou o coração e todo o seu prazer está nas coisas deste mundo, por isso não dá valor às coisas de Deus. E de modo geral, devido a sua negligência para as coisas espirituais e sua oposição às mesmas, finalmente sufocou qualquer sensibilidade com essas coisas. A gente vai se tornando tão refratário, a gente nega tanto as coisas, se torna tão endurecido que a gente perde o contato com isso. E assim, como a semente ao cair em solo duro e seco não tem produção nenhuma, também as palavras de Jesus que caem sobre essas pessoas, sem que nela haja nenhuma consequência, é o resultado, é a perda da semente. Por isso que Jesus fala, não jogueis pérola aos porcos. Quem não está pronto para receber a mensagem, não vai receber. É perder tempo. Jesus fala isso para nós. E a gente não pode perder de vista isso. Jesus fala do maligno. A gente pensa, o que é o maligno? O símbolo aqui usado para indicar o maligno é a ave. Ele vem ver as aves e come as sementes. E a literatura judaica, por muitas vezes, utiliza dos passos para expressar a maldade. Vamos entender o contexto da época. Como nós também nos lembramos que nos estudos dos clássicos, por muitas vezes, as aves aparecem como símbolo do mal agouro. Esse fato reflete-se na própria palavra agouro, que vem da ideia de adivinhar. Função religiosa misteriosa pelo comportamento das aves. O álgore era um sacerdote romano que fazia pressagens baseado no canto e no voo das aves. Jesus ensinou, por conseguinte, que o coração pode tornar-se tão emperdernido que impossibilite a penetração da mensagem do reino, o evangelho. E também que os seres malignos, os espíritos obsessores, os espíritos trevosos, estão sempre prontos para arrebatar a semente, impedindo assim, com dupla segurança, que a semente chegue a germinar. Fica subentendido, nesse sentido, que o coração endurecido dificilmente pode acolher a mensagem de Deus. e que facilmente as más influências destrói os efeitos da mensagem de Deus, antes que ela possa produzir fruto. É isso que Jesus está falando. Não é definitivo. É momentâneo. Mas naquele momento o indivíduo não está pronto. É solo duro. É solo que ainda não foi cultivado. Não foi preparado para ouvir. Solo rochoso. Aí Jesus já vem aqui para falar no solo rochoso. referência ao versículo 5, lá na frente, quando ele fala da parábola. Onde há pouca terra e o pedregulho ficam perto da superfície. A semente desenvolve rapidamente, porque o calor do dia, preservado pelas pedras do subsolo, fornece a força necessária para o desenvolvimento rápido. Rápido, mas superficial. Essa planta, entretanto, não pode lançar raízes profundas. Tem pedra embaixo. Devido ao solo raso. Ora, sem raízes, a plantia não tarda a perecer, a morrer. Talvez antes mesmo do fim do dia. Porque o calor, inclusive, ele aquece tanto que a própria pedra fica muito quente. O sol da tarde resseca e mata. Ela que é sustentada através das raízes. Sem uma raiz profunda, buscando água, nutrientes, não tem como sobreviver. Esse tipo de solo, gente, simboliza o homem, o possível futuro discípulo, que sente atração imediata pela pregação da mensagem do reino de Deus. E com alegria a recebe, achando que é capaz de satisfazer todas as necessidades e esperanças da vida. E que, sem dúvida, é melhor que os princípios que têm norteado até aquele ponto. A gente vê muito na casa espírita. Chegam pessoas e ficam empolgadíssimas com a doutrina. E em pouco tempo vão embora. Quando o mundo lá sufoca, a primeira coisa que elas cortam é a casa espírita. Jesus falou com muita exatidão de tantas pessoas que a gente conhece que vão à casa espírita. E vão à igreja e tantas outras coisas. Esse indivíduo, porém, tem visão superficial dos deveres da mensagem e da responsabilidade e sofrimentos que a adoção da mensagem do reino lhe pode impor. Não é fácil, gente. Muitas vezes a gente sofre por seguir Jesus. O primeiro homem, representado pelo solo endurecido, não sente atração nenhuma pela mensagem. Aquele que passa. E nem fica impressionado com ela. Não tem nada. Aquilo é refratário no ouvido dele. Esse segundo homem, simbolizado pelo solo raso, é exatamente o oposto. Ele sente atração. Imediata. Porém, essa atração é superficial. Ela não tem duração. É o homem de disposição superficial, que facilmente pode ser estimulado e facilmente pode ser modificado. Volúvel. O falso calor da emoção cria de imediato uma expressão de intensa religiosidade. Olha que a gente já viu muito isso. Mas a falsidade dessa expressão não pode perdurar muito com entusiasmo. Logo aparecem os sinais de morte. Logo a alegria desaparece. A intensidade do interesse diminui. E a vida em potencial fenece. A pessoa não consegue dar sequência. Ela é muito rasa. Se empolga. Porque já está começando a haver algumas transformações. Se empolga, sim. Mas não consegue dar durabilidade a isso. Nós, que somos dirigentes de instituição religiosa, de casa espírita, a gente sabe quantos trabalhadores chegam, trazem projetos que duram dias, que não vão longe. Quantos? É um fato aí que a gente vê com muita propriedade nas casas espíritas. A palavra ou mensagem do reino despertou neles um interesse imediato. Mas essa mesma palavra às vezes traz angústia e perseguição. Porque aí a família questiona, os amigos questionam, e a pessoa fica angustiada e larga tudo. Na literatura grega é impossível notar geralmente a distinção entre a palavra angústia e perseguição. Mas aqui provavelmente angústia refere-se aos problemas e sofrimentos de modo geral, além das maldades que os outros possam causar ao indivíduo, por exemplo, perseguição. Jesus ensina aqui o que já ensinaram os dois antes de enviá-los na segunda viagem pela Galiléia. Lembram disso? Que o discipulado importa em sofrimentos e que ninguém deve esperar que a aceitação da mensagem evangélica resolva os problemas terrenos da vida humana. Não é porque eu me tornei cristão com essa ideia evangélica e minha vida vai virar um paraíso. Não vai não, vai continuar sendo o que é. Com grandes dificuldades às vezes. A mensagem ortoga esperança em meio ao sofrimento. Mas a experiência comum demonstra que os crentes não sofrem menos do que os incrédulos e que as tragédias, a destruição e a morte também sobrevêm aos crentes. Até mesmo por meio incompreensíveis. a pessoa não fica isenta de nada disso. É possível que este texto indique que o discípulo sem profundidade poderia até mesmo censurar sua aceitação da palavra como se isso tivesse sido a causa de seu sofrimento. Ou pelo menos por ele dizer que a palavra não o livra dos padecimentos. Pelo qual tal mensagem não pode ser coisa de grande valor. Porque as pessoas isenta uma vez uma pessoa me falou isso. Que ela estava no trabalho mediúnico e não admitia passar por qualquer problema. Porque se ela estava no trabalho mediúnico ela precisava ser protegida totalmente. Ela queria ficar isenta de todos os problemas na vida. A vida dela passasse a ser um paraíso. O que aconteceu? Saiu do trabalho. Porque os problemas continuaram. Começam as perseguições, gente. A presciência de Jesus mostrou que a sua mensagem traria para os discípulos a perseguição e a oposição. Não é diferente hoje. Lembremos-nos de que Jesus advertiu os discípulos exatamente acerca disso. Mostrando mesmo que a morte poderia ser o resultado final das perseguições. E os muitos discípulos foram mortos. Paulo de Tarso também. Isso a gente não pode negar. Jesus não enganou ninguém. Não imaginemos que ser cristão significa viver no paraíso. É viver no mundo com uma visão diferente, agindo de forma diferente. Mas é viver no mundo. É passar as dificuldades com nobreza. é ter força para vencer. O discípulo que não tem raiz verdadeira não espera ser perseguido por haver aceito a palavra. E pensa que a perseguição demonstra que algo deve estar errado com relação à palavra. a gente sabe que tem uma teologia que diz que é da prosperidade. Que o indivíduo que aceita a palavra de Jesus vai ser próspero. E que nada mais de ruim na vida acontece. O que acontece com isso? As pessoas se decepcionam. Porque não tem ninguém nesse mundo que não vai viver problemas. E aí a pessoa começa a ser acusada de que se tem problema é porque não está realmente convertida. e aí abandona tudo e às vezes se torna agnóstico por exemplo. E a gente não pode permitir que isso. Por isso devido a sua debilidade logo ele procura outras coisas para satisfazer dos seus desejos e para dirigir sua vida. São pessoas que querem ser dirigidas. O resultado final é idêntico ao do homem que não aceita a palavra de modo nenhum. Então deixa de haver discipulado. Esse discípulo é criatura governada pelas circunstâncias gente. Quer ganhar vantagem quer ser isento quer ser protegido quer fechar como as pessoas falam fechar o corpo. Não existe isso. Estamos na terra para aprender para quitar dívidas para passar por provações para evoluir. Não vamos imaginar que vamos ficar isento da dor porque aceitamos Jesus porque estamos seguindo o evangelho de Jesus. Vi de Chico Xavier vi de Madre Tereza de Calcutá vi de Francisco de Assis Paulo de Tarso não foram pessoas isentas de problema muito pelo contrário viveram muitos problemas só que tiveram dignidade de passar pelo problema com mais força do que nós. Nós desistimos às vezes da vida por causa disso eles não. Hoje ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá minha gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A CIDADE NO cur booth A CIDADE NO US Wu A CIDADE NO USU